Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula muito especial sobre a história do Yoga. Nós vamos aqui abordar de uma maneira completa os textos principais que levaram ao desenvolvimento do Hatha Yoga, os principais autores, as grandes referências. Então acompanhe a gente. Este é o material utilizado nos cursos, trabalhos, seminários, aulas, certificações que eu ministro. Então você vai ver pelo conteúdo e pela quantidade de material como é que a gente trabalha. Se você quiser saber mais, tem vários links abaixo para você acessar e conhecer o nosso trabalho. Cursos na internet, retiros, várias possibilidades. O canal do Instagram, arroba Vitor Yoga Meditação. Mas também tem os cursos online, se você quiser aprender tudo isso também de maneira direta pela internet. Mas também temos o YouTube, que você assina o canal e vai ter a possibilidade de muitos desses materiais estarem disponíveis para você, porque a gente disponibiliza uma parte deles nas redes sociais e no YouTube. Tá bom? Então vamos em frente. O Yoga é uma das seis escolas das filosofias indianas. Nós temos então cada escola com sua forma de trabalho, a sua forma de lidar com as questões do mundo, os seus objetivos específicos. E aqui então nós temos as seis escolas. O Sankhya, o Yoga, Nyaya, Vaiseshika, Mimansa e o Vedanta. Cada uma delas tem uma preocupação, um ponto, um objetivo de trabalho. O Sankhya, ele trabalha com uma visão dualista entre mente e matéria e ele busca a explicação da origem e da existência das coisas. O Yoga busca o desenvolvimento da prática da meditação e a caminhada espiritual do praticante, focado na sua experiência de desenvolvimento pessoal. Já o Nyaya é uma prática para o desenvolvimento da fundamentação lógica. Vaiseshika é uma filosofia, uma escola baseada na noção de atomismo, a busca do elemento básico que dá sustentação a todas as coisas. Mimansa é uma escola de ortopraxia. Vocês sabem o que é isso? A busca do conhecimento relacionado à conduta e à ética. E o Vedanta é o desenvolvimento lógico sobre todos os textos e ritualismo védico. Então cada escola com a sua função, com o seu objetivo, com a sua metodologia. São bem diferentes, porque como elas têm objetivos e práticas distintas, a metodologia também é distinta. E aí o que acontece é que elas têm formas distintas também de resolver as coisas. Por isso a questão de misturar todas, como se tudo que vem da Índia é algo relacionado à Yoga, não é verdade. Então o Yoga sim tem a sua própria abordagem para diversas e diversas questões. Mas a gente vai ficar com isso muito mais claro, aprofundando o estudo, como a gente vai ver aqui. A palavra Yoga, yuji, su, ela tem a sua referência na palavra yuji. A palavra Yoga tem sua referência, origem na palavra yuji, que significa unidade, singularidade. Que unidade, que singularidade é esta? Não é uma unidade, uma singularidade de que nós devemos nos unir a todas as coisas. Não. A palavra tem um significado específico, é uma união específica que ela está se referindo. E a gente vai ver isso mais para frente. O Raja Yoga, de Patanjali, fala dessa fusão da consciência individual com a consciência suprema. Você tem aqui o Patanjali, a representação dele. E a fusão da consciência individual com a consciência suprema como ideia dessa união. O Yoga real. Raja Yoga é o significado de Yoga real. O Rata Yoga, a prática de asanas e posturas, ela surge do Tantra Yoga. E o que é Tantra? Essa palavra tem muita confusão sobre ela. Tanote, expansão, trayate, libertação. A união dessas duas palavras, expansão e libertação. O Tantra, a ideia de ter maior contato com o mundo, com as experiências, como caminho de Yoga. Diferente das práticas até então. Essa expansão da consciência é trabalhado, no caso do Yoga Sutra, de Prakriti para Purusha ou Shakti para Shiva, dependendo do texto que se aborda. No Tantra se usa bastante essa outra expressão. Mas, no Yoga Sutra de Patanjali, esses são os termos utilizados. Se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser estudar mais sobre isso, nós temos um curso gratuito na internet sobre Yoga Sutra, psicologia e terapêutica do Yoga Sutra. Esse curso você encontra no Youtube. São 33 aulas disponíveis para você, onde você pode aprender muito mais profundamente do que apenas essa aula sobre história, sobre esses detalhes, as palavras e como o Patanjali desenvolve o estudo da mente através dessas palavras oriundas do Sankhya. Tá bom? Sobre a origem histórica do Yoga, ela não é datada precisamente. Se fala em mais de 10 mil anos atrás. Os achados arqueológicos comprovam isso. Estátuas de Shiva e Parvati que foram encontradas. E também um exemplo disso é esse selo Pachupati de Shiva, em escavações do Vale do Hindu, que são muito antigas, possivelmente 10 mil anos atrás, mostrando posturas de asanas, práticas relacionadas ao Yoga. Então isso mostra que o Yoga é muito anterior, a prática do Yoga é muito anterior ao Yoga Sutra. Os Vedas e os Upanishads, que são textos anteriores ao Yoga Sutra, eles fazem parte do corpo de conhecimento védico, que é conhecido como Shiruti, porque são revelados por sábios ou rishis, através de profunda meditação, como se eles recebessem esses textos. Depois de levar a sua consciência, através de estado meditativo, uma comprovação da prática do Yoga como forma de receber ou de assimilar o desenvolvimento do conteúdo dos textos védicos e do Upanishad. Exemplos de textos relacionados ao Yoga, anteriores ao Yoga Sutra, nós temos o Kata Upanishad, onde o jovem Brahmani Nashikya tem no seu último desejo de conhecer a vida depois da morte. E a eles são apresentados, então, os fundamentos do Yoga e da mortalidade. Nós temos outro Upanishad, Shivetashpatra, esse Upanishad é de 400 a.C., ele fala basicamente sobre meditação, posturas e o Samadhi. Nós temos o Matrayanya, Upanishad, ele é de 300 a.C., e fala de seis formas, seis tipos de prática de Yoga. O Yoga, o Upanishad, são 22 textos do Vedanta, mas ele vem, provavelmente, século I a.C., mas ele vem até o século XVIII. O mantra, laia, rata e raja yoga são os temas abordados, mas é um texto que foi bastante adaptado no decorrer do tempo. O Mahabharata se calcula 4 a.C. Essas datas não são precisas, não há registros exatos e precisos dessas informações na Índia. Então, são datas muito aproximadas e, dependendo do autor, eu já vi grandes variações sobre essa data. Então, não queiram tomar exatamente com precisão absoluta as datas que eu estou apresentando, elas são aproximadas e aí diferentes autores costumam fazer diferentes aproximações. O Mokshadharma é o livro 12, parte 2, fala em vários sistemas de Yoga. O Yoga Sutra, de Patanje, provavelmente em torno da 3 a.C., 3 depois de Cristo, eu já ouvi 100 a.C., 100 depois, 300 antes, 300 depois, a base do Sankhya, como eu expliquei, e o texto provavelmente foi revisto, porque existem, para quem estuda Yoga Sutra com profundidade, fica nítido uma mudança de linguagem no decorrer dele. Aqui eu quero deixar indicado, proposital, a imagem do Yoga Sutra, é o comentário de Gorg Forstein, um dos maiores estudiosos do Yoga no século XX. Eu tive a felicidade de conhecê-lo por internet, ele validando meu trabalho, me aceitando como membro da Associação Internacional de Yoga Terapia, e eu respeito muito o trabalho dele pela quantidade de estudos e a qualidade desses estudos. E esse comentário de Yoga Sutra é muito tranquilo de ler, sabe? Ele está muito bem estruturado, é uma ótima forma de estudar o Yoga Sutra. Ele está em inglês, não tem uma tradução em português, mas é uma ótima indicação de literatura para você. Outro que é a base do curso que está na internet, o Roitmeta, essa é uma indicação do professor Hermógenes, que me fez estudar esse livro, que me pediu para que eu estudasse o Yoga Sutra através desse livro, é um livro que tem uma abordagem psicológica muito detalhada do Yoga, uma leitura de Yoga como um estudo do processo mental. Então vale a pena conhecer esse livro, e se você tem um acompanhamento das 33 aulas gratuitas no YouTube, que é o curso Psicologia e Terapêutica do Yoga Sutra, você vai achar no YouTube e vai poder acompanhar. E esse livro é publicado pela Sociedade Teosófica, então você pode adquirir esse livro e você vai poder acompanhar as 33 aulas, e aprofundar muito mais aspectos e estudos do Yoga Sutra, tudo gratuitamente. O Yoga Sutra é formado por quatro capítulos, tem 196 aforismos, quatro capítulos, Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada e Kaivalya Pada. No Yoga Sutra ele apresenta a famosa classificação em oito etapas do Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Aqui vocês vão poder estudar nesse curso mais especificamente isso. O que vale destacar é que o capítulo 4, Kaivalya Pada, tem uma forte influência em Mahayana budista. Ele tem uma leitura diferente do processo de percepção da realidade nítida em relação aos três capítulos anteriores. Outro texto, que é mais ou menos da mesma época, Yoga Yajna Valkya, esse texto, aqui eu quero destacar o livro que eu estou indicando, é um texto do Mohan, que não vou falar mais para frente sobre ele, que é um dos alunos de mais tempo de relação com Krishna Macharya. Esse livro tem 12 capítulos, 504 versos, trabalha também com essa divisão de Yoga em oito partes, do Ashtanga Yoga de Patanjali, mas discute especialmente Pranayamas. Curioso nesse livro é que o sábio, Yajna Valkya, ele dá os ensinamentos de Yoga para sua esposa filósofa, Farg. Então, assim, já é uma clara explicação, nesta época, da possibilidade de abertura do Yoga, sem essa coisa, vamos chamar, sectarista, não sei se essa é a melhor forma, de que era uma prática apenas masculina. Não, que o Yoga era para todos, e o livro mostra isso. E tem vários conceitos do Hatha Yoga. No século VII, nós temos o livro Tirumantiran, este livro é do santo Tirumalar, e basicamente fala do Kundalini, Shivaísmo, e o Yoga relacionado a isto. Nós temos agora um momento importante da história, que são considerado o momento semente, o momento de nascimento do Hatha Yoga. Isso se dá no século IX e X. O Adinat, o guru raiz do Hatha Yoga, é Matsendranat, que foi o guru de Gorakshanat. Então, aqui eu tenho os dois, tá? Matsendranat e Gorakshanat, que é o seu discípulo. Então, nós estamos falando, mais ou menos, século IX e X. E não tem nenhum trabalho e texto de Matsendranat. Tudo foi escrito por Gorakshanat, que foi o seu discípulo. Então, todos os textos que nós temos é de Gorakshanat. Aqui, o Gorakshanat escreveu 32 livros, é considerado um santo, na tradição indiana. Um dos textos principais dele é o Gorakshanat. Foi escrito no século X, tem 84 asanas. A gente vai ver esse estudo de asanas mais para frente, ainda na aula de hoje. E vai ver a importância de você acompanhar isso como registro histórico e entender a estrutura e a formação dos asanas e o que realmente segue a prática, a tradição. E nesse texto, ele fala da etimologia rata, sol e lua. fala de como sol e lua estão presentes no fluxo dos nossos sistemas. É o primeiro, considerado o primeiro livro de rata yoga, especificamente de rata yoga. Gorakshan Samhita. Fica atento, é importante essa informação. Gorakshan Shatak. É um livro de 100 versos, foca em seis aspectos da Shatanga de Patanjali. Só deixa de fora yamini yama, mas fala bastante em purificação. O Shatka Karma, que é um dos enfoques do rata yoga, o processo de purificação do praticante. Outro texto, Siddha Siddhantapadati e Yoga Martan, são dois cânones, dois textos referências também da prática do rata yoga. Aí já no século XI, nós temos Laksimandeshikenda. São 25 capítulos, mas só o último sobre yoga. Então, uns textos não tão conhecidos, mas tem um capítulo específico sobre yoga. Nós temos o Yoga Arácia, que é um texto não muito conhecido, mas importantíssimo, porque ele é de Natamuni, família dos Natas, século XI, então, após Gorakshanath. E esse texto, ele foi perdido, se perdeu na história, e ele foi resgatado por Krishnamacharya através de uma psicografia. Essa é uma história muito bonita que eu conto na biografia de Krishnamacharya. Eu vou deixar ao final deste vídeo os links, na verdade, não a biografia, mas a história do Ashtanga Yoga. Eu conto um pouquinho mais sobre o Yoga Arácia. Então, falando da história do Ashtanga Yoga. Então, eu vou deixar o link no final. Se você quiser saber mais sobre isso, no final tem lá a janelinha para você clicar e ter acesso a um pouco mais sobre essa história, porque na história do Ashtanga eu falo um pouquinho mais sobre Krishnamacharya. Tá bom? Yoga Shastra, um texto do século XII ou XIII, foi escrito por Datatreya, baseado no Yajnavalkya. São dez práticas de Yoga do sábio Kapila. Esse aqui é um texto muito importante porque é um texto de referência para vários outros textos posteriores, que foi escrito por volta do século XVI por Savattharman. Esse texto tem quatro capítulos, fala de lá, Yoga, Meditação e tem 15 Asanas. O Hatha Yoga Pradipika é bastante importante também porque ele traz a linhagem dos Hatha Yogas. Então, ele fala de 33 grandes Yogas a partir do Adinadi, que seria Shiva. Então, ele considera o Yoga, o Guru Raiz, sendo Shiva. a partir de Shiva, transmissão para Matsendranath, de Matsendranath para Gorakshanath, e aí segue dentro do nosso existência humana terrena. Então, ele apresenta essa linhagem de Yogas nesse texto. Mas, veja, trabalhando 15 Asanas nessa estrutura, o texto do século XVI. O Shiva Sanhita é um texto do século, não se sabe direito, século XI ou século XV, entre século XI e século XV, mas é um texto que trabalha 84 Asanas, mas só quatro deles em detalhes. Mas, ele chega a citar 84 Asanas, um texto, então, do século XV. Na pior das hipóteses, século XV, 84 Asanas. O Geranda Sanhita, um livro que também está localizado no século XII ou século XVIII, o Sábio Geranda, esse livro é baseado no Hatha Yoga Pradípica. Então, ele trabalha com 32 Asanas. E o primeiro livro, aqui, um ponto importante desse texto, é que ele trabalha a questão da dieta, da alimentação. Quando eu publiquei o livro A Dieta do Yoga, falando de como a gente deveria se alimentar no Yoga, muitos se baseiam em outras crenças, em outras ciências, ou em outras formas de ver a alimentação. E esquecem que o Yoga tem a sua forma de ver a alimentação, a sua maneira de trabalhar com os elementos da alimentação. E parecia que eu estava, quando escrevi A Dieta do Yoga, criando algo novo. E não é realmente isso já no Geranda Sanhita, já era tratado esse tema. Sim, o Yoga tem a sua própria orientação alimentar. Se você quer saber mais, você vai encontrar os links aí abaixo. A Dieta do Yoga, tá? É um livro que eu escrevi, está disponível na Amazon para você ler. e você vai poder se alimentar bem para que a sua prática também avance em qualidade por causa da sua boa alimentação. Outro texto, Rata Ratnavali, é um texto do século XVIII, autoria do Shirinivyas, é um texto do sul da Índia, também baseado no Rata Yoga Pradípica, e já traz uma apresentação de 108 asanas. Então nós chegamos aí no século XVIII com esse texto já falando em 108 posturas. Aqui é um dado importantíssimo histórico. O texto do século XIX, organizado pelo Krishnajara Udiyar III, que era o Maharaja do Palácio de Mysore. Esse Maharaja do século XIX, ele organiza esse texto, essa imagem é do texto, é uma foto do texto, ele fala em 122 asanas, apresenta 122 posturas. E aí nós temos a figura de Shri Tiruamalai Krishna Machiara, o grande nome do Rata Yoga do século XX, professor de Patabijóis, Ayengar, Indradev, Desikachar, Hanga Swami, e do Mohan. entre vários outros alunos. Ele que desenvolveu a prática do Ashtanga Yoga com Patabijóis, e aqui foi a prática que ele ensinava no Yoga Shala, que ele repassou e estruturou para o seu aluno estar ensinando. Então, isso é a importância do Ashtanga Yoga, e isso a gente vai ver de forma mais clara no decorrer. Mas, aqui nós temos uma figura muito importante, porque ele vem trabalhar no Palácio de Meissor e desenvolve a partir do que se conhecia também dos textos clássicos, inclusive do texto que anteriormente eu citei, estudado no próprio Palácio de Meissor. Nós temos só uma informação para comparar aqui, vocês terem um pouquinho mais de clareza. A Krishna Machiara nasceu em 1889 e morreu com 100 anos em 1989. A Suama Shivananda morreu mais cedo, morreu em 1963, mas ele nasceu em 1887. É um médico do sul da Índia que fez o serviço do exército britânico e se estabeleceu em Rishkesh e desenvolveu um modelo de práticas muito simples. Ele falava muito da questão da importância da simplicidade da prática e como ele trabalhava como médico na ideia de sustentação e recuperação da saúde. Nós temos Suami Kuvalananda também com trabalho respeitável, foi um dos pioneiros, um dos primeiros a investigar o Yoga segundo métodos científicos modernos. Ele fundou o Centro de Estudos de Yoga e Saúde Kai Valyadana em 1924, que até hoje estuda os efeitos e resultados científicos da prática de Yoga. Nós temos Paramahansa Yogananda, eu indico a autobiografia do Yoga como uma ótima leitura para se conhecer o universo do Yoga, o universo da mística Yoga. Ele nasceu em 1893, então ali nos últimos 10 anos, todos esses últimos 10 anos do século 19, tem todas essas pessoas nascendo ali, mas sendo influentes no século 20. Ele popularizou a prática do Kriya Yoga, a que aprendeu com seus mestres. Aqui eu tenho uma muito importante informação de Lino Miele e Patabijóis, porque o Patabijóis foi autorizado a ensinar em 1948 por Krishna Machary. E esse ensinamento da forma como Krishna Machary ensinou, ele só foi registrado pelo Lino Miele, seu aluno, na década de 90, 1990. Então, esse livro do Joyce, porque na verdade quem ditou o livro, eu cheguei a ver os documentos pessoalmente do Patabijóis assinando a estrutura de como deveria ser a prática do Ashtanga Yoga, como que deveriam ser as séries, as contagens, tem esses documentos assinados. E eu, não sou eu que tenho, quem tem é o meu professor do Lino Miele. e o Lino chegou a me mostrar os documentos na biblioteca da casa dele na Itália. E esse livro, então, é um livro que o Patabijóis estruturou como deveria ser a prática do Ashtanga Yoga de maneira detalhada e completa. O próprio Patabijóis chamava este livro como o dicionário do Ashtanga Yoga. Então, aí é o livro que tem as quatro séries, que tem toda a explicação dos detalhes da prática. Então, em termos de textos importantes, este é um livro muito importante porque é um livro que traz esse conhecimento de Krishna Machary definido por Patabijóis e escrito por Lino Miele. Tá bom? Aqui, então, falando de Hatha Yoga e Asana, vamos entender um pouquinho essa questão dos Asanas. Patanjali, no Yoga Sutra, fala de um Asana. Tem um Asana descrito lá. Goraksha Samhita fala de oitenta e quatro Asanas. O primeiro texto, lembra que a gente falou o texto de referência. Hatha Yoga Pradikha 15, Shiva Samhita fala de quatro Asanas. O Geranda Samhita fala de oitenta e quatro. O Chitara o Chitara Varnini fala de cento e vinte e dois, que é o texto do Palácio do Maharaja de Mysore. E aí nós temos o Ashtanga Yoga ensinado de Patabijóis para... Desculpa, de ensinado de Krishnamacharya e Patabijóis para Lino Miele, através do manual de Ashtanga. Você tem cento e trinta Asanas. Aí você tem Vishnu Devananda no trabalho dele com o seu mestre Shiva Nanda, sessenta e seis Asanas. e nós temos o trabalho em especial de Dharma Mitra que faz novecentos e oito variações, não são novecentos e oito Asanas, tá? Porque se você for estudar o posto do Dharma Mitra, não tem novecentos e oito Asanas. Tem variações de posturas, tem postura dele tocando instrumento musical. Então, isso não contaria exatamente com posturas. mas é um trabalho significativo também de estudo dos Asanas e de avanço da prática de Asanas no decorrer do desenvolvimento da experiência humana. Então, este aqui é um quadro muito importante para você ter um entendimento do desenvolvimento da história do Hatha Yoga, da prática de Yoga. Então, essa é uma parte muito especial dessa apresentação nossa. E aqui, para encerrar, a gente entrar na reta final, você tem três visões e objetivos de Yoga distintas, muito claramente para você entender, até porque muitas confusões são feitas. Nós temos o Yoga Clássico, nós temos o Hatha Yoga e temos o Yoga Moderno. E você vai entender que cada um tem uma objetivação distinta. O Yoga Clássico, ele tem uma transmissão mestre-discípulo e essa é uma relação importante, porque esse mestre orienta a prática e o acalmar desse discípulo, mas existe um afastamento do mundo para que essa mente se acalme, o foco na meditação, o foco na condição de se desenvolver através de uma condição que você expande a sua consciência, reconhecendo a sua verdadeira essência que seria Purusha, neste caso, mas buscando um ser mais puro, mas um ser onde ele tem uma prática de controle, uma prática de estabelecimento de uma conduta controlada, muitas vezes reclusa. Diferente do Hatha Yoga, que tem uma ênfase na purificação e sim, ela está mais relacionada com o mundo. O próprio mestre de Krishna Maitanya pede para que ele vá ao mundo ensinar Yoga, que ele case, que ele constitui família, mas também é baseado em uma relação forte guru-discípulo. Falei aqui, 1888, 1999, Krishna Machara chegou a falecer com 100 anos. E o Yoga Moderno, que é ensinado em menores espaços, nas escolas de Yoga, nos diferentes locais que não são mais em ashrams, em templos. e o foco do Yoga Moderno é a busca de saúde e bem-estar. Então, se você observar bem, em cada um deles a objetivação é um pouco distinta e, às vezes, se tenta mesclar de uma forma que pode causar algum tipo de confusão. Então, aqui fica mais claro para você o que é cada um e por que se dá uma diferença em leituras. E, ao final, a minha homenagem a Krishnamacharya, a grande referência do século XX, o grande nome do Hatha Yoga mais recente e que nos influencia a quase todos nos dias de hoje. Então, espero, aqui nessa homenagem sincera em relação ao trabalho de Krishnamacharya, um agradecimento em relação a Krishnamacharya, que você também tenha a condição de ter aprendido com esse vídeo, de ter aprofundado o seu conhecimento sobre yoga, sobre o Hatha Yoga, o respeito aos professores que seguem essa tradição, que respeitam o que foi ensinado, que respeitam a metodologia, os objetivos do yoga, que não fazem adulterações e criações e destruições em relação à sabedoria destes que tanto se esforçaram para que esses ensinamentos chegassem a nós. Então, eu fico contente de estar disponibilizando esse material para você e quero que você esteja comigo através através dos vários oportunidades, os links que nós temos aí abaixo, o curso no YouTube e também você seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no YouTube, seguir o canal, para que você tenha cada vez mais informações de qualidade. Muito obrigado por ter me escutado até aqui, se você me escutou até aqui, você é uma pessoa especial, porque você tem atenção, tem interesse e está buscando se desenvolver. um grande abraço e até mais.